Música Nesta quarta-feira os parlamentares discutiram o projeto do deputado Daniel Librelon que cria o programa de distribuição de absorventes higiênicos para a população em situação de rua De acordo com o texto, os absorventes devem ser distribuídos pelo Serviço de Abordagem Social e pelos Centros de Referência Especializada para a População de Rua, conhecidos como Centros Pop A matéria aprovada segue agora para sanção ao veto do governador Proposta da deputada Marta Rocha determina que as associações portuguesas situadas no Rio de Janeiro e a imprensa oficial do Estado devem divulgar o programa Portugal no Coração O programa tem como objetivo custear a viagem para Portugal de portugueses que vivem no Brasil e que por razões econômicas não conseguem visitar os familiares no país de origem O projeto foi aprovado e depende da sanção do governador para se tornar lei O governo português mantém esse programa que nada mais deseja do que permitir aos portugueses que estão em condição economicamente desfavorável, que não conseguem retornar à sua pátria para rever a sua família, que isso possa ser custeado pelo governo português E esse programa não é conhecido por ninguém Então a gente quer ligar a importância das associações portuguesas, associações culturais luso-brasileiras para divulgar esse programa permitindo que o português que está no Brasil e que não consegue visitar a sua família, se candidate a esse programa O governo do estado pode ser autorizado a conceder pensão especial e vitalícia para filhos de pessoas que tiveram ranceníase A doença, que até hoje gera enorme preconceito, foi responsável pela separação de muitas famílias no Brasil Entre as décadas de 1940 e 1980, os pacientes eram internados em isolamento nos chamados hospitais Colônia, o que impediu contato entre pais e filhos Para receber o benefício, será necessário comprovar o afastamento compulsório da família A proposta da deputada enfermeira Regiane foi aprovada e segue para sanção ou veto do governador Empresas da área de turismo que desenvolvam programas permanentes para incentivar os funcionários a aprenderem a linguagem de libras podem receber uma certificação Proposta da deputada Alana Passos cria o selo Empresa Incentivadora da Aprendizagem e Aplicação da Linguagem de Libras com o objetivo de homenagear negócios que promovam o turismo receptivo no estado do Rio O selo deve ser concedido pelo governo do estado acompanhado de um diploma O projeto aprovado ainda passa por mais uma votação no plenário E o município de Casimiro de Abreu pode ser declarado a capital estadual do cavalo A proposta do deputado Jair Bittencourt foi aprovada em primeira discussão e retorna a pauta para a segunda votação A cidade que mais promove eventos sobre o cavalo, provas request, exposições de manga larga, guarde milha, campolino, moares, é Casimiro de Abreu Inclusive realizando diversas exposições a nível nacional Isso gera economia, utiliza os hotéis, postos de gasolina, restaurantes Inclusive eu tive a oportunidade de estar presente em diversas solenidades e festividades do cavalo Casimiro E o Coutinho vê de perto essa importância do cavalo Música